Olá, meu povo de dois, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo bem. Meu nome é Adriana Santos, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao canal. Deixa eu falar com vocês, eu tinha prometido uma live hoje, domingão, mas provavelmente eu não vou conseguir fazer essa live hoje, tá? Porque eu vou ter um compromisso um pouco mais tarde, por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Então, o que eu resolvi fazer? Fazer um vídeo agora um pouco mais cedo, que o movimento ainda está meio, né, meio paradinho, o pessoal ainda está dormindo, porque aqui o pessoal costuma dormir, gente, às vezes até 11 horas e tal, porque domingão, hoje amanheceu um clima um pouquinho mais gostoso, não está frio, mas não está aquele calorão que estava ontem, então hoje o movimento vai demorar um pouquinho mais a ficar intenso, em todo caso a mãe e os meninos estão aqui, qualquer coisa vão atender enquanto eu faço esse vídeo, tá? Então, se eu não vier com a live mais tarde, é porque eu não voltei desse meu compromisso, há tempo de fazer, tá bom? Então vamos lá. O que eu quero falar com vocês? Ontem, né, quando eu falei que meu marido cortou a peça de carne para a moça e cobrou a mão de obra dele, 10 reais, talala, até que eu falei para ele, nossa, se fosse um cartão cobrar mais, era a mão de obra dele, tá? É, muita gente me questionou, Adriana, se teu marido é açougueiro e tal, por que não montar um açougue que dá lucro, realmente, gente, o lucro do açougue é muito bom, ainda mais se fosse aqui dentro da área livre, onde não tem outro açougue para concorrer comigo neste momento, né? Só tem um açougue lá fora. E aí, o que que acontece? Deixa eu arrumar aqui. Então, todo mundo me questionou, Adriana, por que não montar um açougue, né? E aí, vai a resposta para vocês, ó. É um custo muito alto montar um açougue, tá, gente? Menos, ao menos aqui no meu, na cidade que eu moro, em Osasco, eu acredito que menos de 20 mil reais eu não conseguiria comprar todas as coisas de um açougue. Eu também vou precisar de licença, alvará, tudo isso porque eu vou estar mexendo com coisas perecíveis. Então, a fiscalização vai bater, vai precisar estar tudo certinho. Eu precisaria dar uma arrumada aqui na loja, colocar cerâmica na parede onde vai ficar a serra, onde vai ficar o manuseio da carne. Eu teria que estar colocando uma cerâmica branca, estar isolando este lugar, né? Porque a pessoa vai estar manuseando com produtos perecíveis, principalmente as aves, né? E os suínos, eles precisam de uma manutenção muito minuciosa por causa da contaminação cruzada, tá? Pra quem não sabe, quando eu trabalhava nos supermercados, eu fiz curso de... Porque eu era auxiliar de perecíveis, tá? Eu trabalhava na parte de salsicharia do supermercado. Então, eu fiz esse curso de manutenção de alimento, onde a gente aprendeu sobre contaminação cruzada, tá? Por isso que não se pode lavar frango. As pessoas lavam, mas não é o ideal. Não pode lavar frango. O ideal é que você frite muito bem, cozinhe muito bem pra estar matando as bactérias, tá? Tem uma doença chamada salmonela, que você pode contrair nesse manuseio do frango. Você lava um frango dentro da tua casa, e aí aquela partícula de água vai pra 500 bandas, pode estar contaminando alguma coisa, tá? Não estou falando pra você não lavar mais. Se você se sente à vontade de lavar, continue aí lavando. Mas o ideal, pra quem aprendeu, é não lavar, tá? O ideal é lavar carne alguma, né? Porque se vai em alta temperatura, vai matar tudo que tem. Os suínos, a mesma coisa. Então, vamos voltar ao assunto. Então, eu teria que estar fazendo uma mudança radical aqui na loja, diminuindo o espaço também. As prateleiras que eu tenho de mercadoria hoje em dia da mercearia, eu teria que estar diminuindo. E tudo isso, tudo bem, tudo ok. Se eu resolvesse fazer, eu poderia fazer, mudar aqui, colocar a cerâmica nas praias de tudo. Só que o investimento, pro momento, é alto. Só os maquinários, eu já andei calculando tudo. Menos de 20 mil reais, eu não conseguiria, tá? E eu não tô podendo dispor agora deste valor. E meio pandemia, tal. Eu comprei o carro porque já estava nos meus planos comprar este carro pra trazer a mercadoria pra loja, tá? Agora, eu já comprei o carro. Aí eu vou e coloco mais 20 mil em maquinários. E hoje em dia também não tá fácil comprar a carne. A carne está cara, muito cara. Eu acredito que não seja o momento pra quem tá começando com pouco, igual é o meu caso, investir em um produto tão caro que é a carne, e que tem perdas, e que, sabe assim? E que eu preciso ter um lugar pra guardar também, uma câmera fria ou um freezer bem potente. Então, não é o momento de eu pensar em montar açougue, tá? Eu prezo muito pela higiene e pela limpeza. Vocês sabem disso. Eu não conseguiria trabalhar num lugar onde eu não conseguisse manter essa higiene, essa limpeza e essa organização, tá? Então, por isso, o investimento inicial seria, sim, de 20 mil reais no baixo, tá? No básico, porque aí eu iria comprar. Muito bem. Vai lá tomar água. Vai lá tomar água. É, então... É, tipo assim, eu falei isso, esse valor seria a serra. Meu marido precisaria da serra. Um freezer expositor, né? Aquele que fica a gancheira, né? Que a gente fala aqui onde ficam os ganchos das carnes. A gente precisava de um outro freezer pra colocar as aves, né? E os frangos, essas coisas. Então, alto pra agora. E assim, é um investimento que se eu tivesse num momento bom, não fosse essa crise, essa pandemia toda, eu investiria de olhos fechados, porque eu sei que eu vou ter esse retorno assim, ó. Muito rápido, tá? Porque carne vende mesmo. E o lucro é bem, bem alto, né? Mas não é o momento de estar investindo em coisas caras. Vocês podem ver que eu tô mantendo só a reposição aqui da loja. Não tô fazendo nada de novidade, nada de investimentos. Eu investi no carro porque o carro já era coisa segura, firme, que eu já tava na cabeça. Então, independente de pandemia ou não, eu queria ter investido no carro, tá? E o carro também é uma coisa que se a situação apertar, alguma coisa acontecer, eu posso passar o carro pra frente rapidamente e recuperar o dinheiro ou investir o dinheiro numa coisa nova, até mesmo num açougue, né? Se eu passasse ele pra frente no momento certo. Então, gente, respondendo aí a vocês que perguntam pra mim, né? Adriana, se teu marido é açougueiro, você tem curso de auxiliar de perecíveis, por que não montar um açougue? Porque não é o momento, tá? Gente, é um investimento alto, é arriscado também. Oi, tudo bem? Eu teria que tirar toda essa documentação, vai dinheiro, mais os equipamentos, eu fiz uma conta aí por baixo, equipamentos usados, eu teria que desembolsar aí mais de 20 mil reais, tá? Só a serra, a gancheira, um freezer expositor pras aves e salsicha e essas coisas. E outra coisa, meu marido sendo açougueiro, ele teria que ter um auxiliar também, tá? É, eu teria que... É meu marido, gente. Eu teria que... Ele teria também que ter um auxiliar, porque eu ficaria no caixa, atendendo caixa, essas coisas, e ele teria que ter alguém pra auxiliá-lo no açougue, um funcionário, por que? Ele... Ele queria desossar, ele queria preparar as peças todas, então, ele precisaria de um auxiliar. Ele até poderia ensinar meu cunhado igual ele, quando ele começou, ele não era açougueiro, ele entrou como auxiliar e foi aprendendo. Mas não é o momento de estar investindo numa coisa tão cara, tá, gente? Eu prefiro, por enquanto, continuar com a mercearia mesmo e mantendo, e quem sabe, lá na frente, Deus vai abençoar e eu montar um açougue. Vai. Então, gente, vão orando aí por mim, vão rezando por mim, fazendo as preces que vocês puderem fazer, que quem sabe, lá na frente, né, a gente pode sim estar montando um açougue, tá? Então, pessoal, vamos continuar esse vídeo aqui logo pra gente parar, né, porque... tá muito barulho. Então, é isso, tá, gente? Vão orando aí por mim, vão abençoando em nome de Jesus. Quem sabe, lá na frente, nós poderíamos estar montando um açougue, né? Mas não é o momento agora. Então, é isso. Um beijo, de luz no coração de todos e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Então, gente, é por isso que eu não monto um açougue neste momento, tá bom? Deus abençoando, as coisas melhorando, quem sabe, eu não tenho vontade, o meu marido também não tem vontade, não. Mas quem sabe, os sonhos da gente, eles vão se renovando, né? Assim como os planos da gente, os ideais da gente, também vão se renovando. Hoje eu quero uma coisa, amanhã pode ser que eu queira outra. o que é bom pra mim hoje, amanhã, depois pode não ser. Então, quem sabe futuramente, né? Se nós mudarmos de ideia e queremos empreender num açougue, a gente vai e empreende nesse açougue, tá bom? Então, o vídeo de hoje era esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo de luz e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau. Tchau. Tchau.